Fala galera, beleza? O sumido do YouTube, estamos aqui fazer um videozinho rápido Estamos com esse carro animal, cara, Porsche 718 Eu fiz o envelopamento da roda dela, ela era toda dessa cor aqui, o grafite, já tinha esse diamantado, né? Então a gente fez a parte do centro aí, tudo com black piano, utilizei o material Oracal 651 Ficou bem legal o acabamento, cara Lembra um pouco a roda da Taycan, aquela Porsche elétrica Quem conhece sabe o que eu tô falando É isso aí, a gente ia fazer toda, né? A borda também Mas ia ficar uma emenda aqui, ó, não tinha como fazer essa parte sem fazer emenda, né? O material ficar limitado Aí falando com o cliente, mostrei a ideia pra ele, ele gostou É isso aí Vídeo rápido aqui que eu vou postar A galera me pede muito aí que a gente volte com os vídeos Tô tentando Beleza? Tamo aí Ó o Civic tá aí, o Civic até sumiu perto do Porsche Ondinha Esses dias eu fui num evento com Honda de carro E eu fiz um videozinho noturno lá, vou postar pra vocês Comprei essa maré aqui também, ó Preciso mostrar aí no canal, sem que tem gente que gosta Na verdade ela foi minha, eu vendi, comprei de volta E é isso A parte interna da bichona Ela é bem pequenininha por dentro, cara Bem apertadinha Beleza? Eu não sei em que motor que é Ela é turbo, só sei que é turbo por causa do barulho Eu vou pegar a chave Tá vendo tipo um vídeo ao vivo aqui Ligar ela rapidinho O cliente tá vindo buscar A chave é do lado esquerdo, ó Diferente Apertou o freio Quando liga ela dá essa acelerada Ela fica bem aceleradinha, tá vendo? Quando dá partida depois ela baixa a aceleração O carro é muito novo, tá com 18.000 km E essa cor é pintura, tá? Sem que o pessoal vai perguntar aí também Ela é original desse azul aqui, meio verde Se eu não me engano, esse é o famoso Miami Blue Eu peguei o catálogo ali pra ver se tem alguma cor parecida Não tem, cara Ele é mais verdeado Top, velho Beleza, galera É isso aí Vou voltar com os vídeos aí Vídeozinho rapidinho pra vocês Bora Valeu Se inscreve no canal aí Deixa o comentário A gente vai voltar Valeu Tchau 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 Tchau